Pera pa... Pera... Pera... Fala galera, Paulo Fraga aqui, hoje com mais um vídeo de review das minhas impressões sobre alguma HQ, algum quadrinho encadernado. E hoje eu quero falar sobre Terra 1 do Batman, que diga-se de passagem a gente tá sorteando aqui no canal, se você ainda não tá participando, corre lá na nossa fanpage que é facebook.com.br manualxp. Lá vai tá a imagenzinha com todas as instruções, dizendo como você pode ganhar ele, concorrer aí e o resultado vai sair dia 5 de janeiro. Então, se você ainda não tem, quer garantir aí o seu na faixa, já entra aí na nossa fanpage e participa. Terra 1 é uma coleção que foi lançada pela DC há alguns anos atrás e ela tem como objetivo apresentar para os novos leitores, para um novo público, as origens dos seus heróis mais famosos. Então, já teve do Batman, que é esse que eu tô falando, já teve do Superman, que foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei depois que eu quis começar a voltar a ler quadrinhos e tal. E a gente sabe que vai ser lançado em breve aí um da Mulher Maravilha também. Então, ele tem meio que essa pegada de não precisar seguir a história apresentada até hoje. O Batman Terra 1 tem o roteiro de Geoff Johns e a arte de Gary Frank. Ele foi lançado aqui no Brasil em novembro de 2013 e aí vamos agora para a sinopse do encadernado. Em uma Gotham City onde os amigos e os inimigos são indistinguíveis, o caminho de Bruce Wayne para se tornar o Cavaleiro das Trevas está mais cheio de obstáculos do que nunca. Obcecado em punir os verdadeiros assassinos de seus pais e o policial que os deixou em liberdade, a sede de vingança de Wayne alimenta sua cruzada e ninguém, nem mesmo Alfred, pode detê-lo. Retratar as origens dos seus principais heróis é sempre um trabalho árduo. É sempre complicado, envolve muita polêmica, tem aqueles fãs mais fervorosos que não gostam quando acabam mudando alguma coisa. E sem falar que a DC recentemente, assim, digamos, ela fez o seu reboot aí dos Novos 52 e já tem um novo programado para o ano que vem aí com o final do seu arco de convergência. Só que a obra Terra 1, ela acaba sendo tão grandiosa e tendo uma linha, uma coisa tão única, ela fica bem à parte dessa coisa toda das revistas mensais, ela fica bem à parte do que está acontecendo no universo principal da DC. Mas os encadernados com selo Terra 1 acabam se tornando tão maiores do que esses arcos ou de tudo que está acontecendo na realidade oficial, assim, digamos, a DC, que elas têm o seu próprio destaque, o seu próprio charme. E isso acaba meio que passando por cima de qualquer outro obstáculo, por qualquer outra coisa que esteja acontecendo no mercado no momento, assim, digamos. Por se tratar de um encadernado relativamente pequeno e fino, assim, em relação à quantidade de material, toda a trama tem que ser muito bem lapidada, tem que ser rápida, sucinta, mas nem por isso ela não deixa de ser rica em detalhes. As novas origens do Cavaleiro das Trevas mostram exatamente o quão frágil e humano ele é, cheio de falhas, inexperiente, com essa sede de vingança. Além de Terra 1 apresentar um novo Batman, um novo Bruce Wayne, ele também apresenta pra gente um novo Alfred, que esse foi um dos pontos que me conquistou logo assim de cara. Muito além do seu fiel mordomo, Alfred, na verdade, nessa realidade, ele era um ex-militar, e ele que foi o encarregado de treinar o Bruce. Bruce não viajou pelo mundo aprendendo aí a lutar e a usar armas e coisas mirabolantes, não. Então, nessa realidade, o Alfred foi o mentor dele, não só na vida, mas como nessa parte da luta, dessa parte da criação do Cavaleiro das Trevas. Ele que foi o responsável por prepará-lo pra enfrentar aí a Gotham toda destruída, a Gotham que a gente já conhece de corre salteado. Com isso, o Alfred, o seu mordomo aí, ele tem uma ação e uma participação muito mais presente dentro e fora da ação nessa realidade apresentada no Batman Terra 1. Outro personagem aí que teve a sua grande repaginada foi o oficial Gordon. Na hora que a gente é apresentado pra ele, a gente vê um Gordon covarde, um Gordon que fecha os olhos pro crime de Gotham. E a única preocupação dele é o bem-estar e a segurança da sua filha, que aí, pra ele conseguir garantir isso, ele precisa meio que fechar os olhos e deixar a bandidagem rolar solta. Também fica a cargo do Batman conseguir trazer o Gordon de volta à ativa, trazer aquele velho policial que um dia já foi em busca da justiça, só que acabou perdendo a mulher por causa disso, por causa que ele quis fazer o certo e aí a bandidagem acabou matando a mulher dele. E por isso, por medo de perder a única pessoa que restou na sua vida, ele acaba meio que colaborando e fica a cargo do Batman mesmo, ajudar ele e mostra pra ele que não dá pra ficar aí à mercê da bandidagem. Com um pouco que eu já falei, eu tenho certeza que você que é fã de Gotham, que é fã do Batman, que é fã desse universo, com certeza já está curioso aí pra saber como é e como foi criado essa nova Gotham, esses novos personagens, essa nova repaginada que tudo aconteceu, caso você ainda não tenha lido o Terrão. Um roteiro envolvente não seria o suficiente se a arte fosse falha, o que não é o caso. Grey Frank conseguiu dar toda uma emoção, conseguiu surpreender a gente com um simples detalhe. Agora nós conseguimos ver os olhos de Bruce, quando ele está vestido de Batman. Todas as suas emoções, frustrações, medos, angústias, tudo é muito bem retratado com um simples olhar. Um detalhe pequeno, mas que acrescenta de forma grandiosa a nossa experiência de ler O Encadernado. Mas não só os olhos do Batman, que fica como um plus, toda a arte, cada quadro que você lê, cada quadro que você vê no O Encadernado, dá vontade de você ampliar e emoldurar, sei lá, guardar pra vida de tão bonito e tão detalhista que é. Como a nova repaginada, Batman Terra 1 mostra perfeitamente os primeiros passos do Cavaleiro das Trevas. Como ele primeiro teve que errar muito para conseguir se tornar o grande estrategista capaz de calcular nos mínimos detalhes suas ações. O quanto ele ainda estava cego por sentimentos que o tornavam fraco e quase causaram seu fim. Mesmo o roteiro tendo um trabalho empolgante, é muito difícil não existir alguns buracos e falhas quando tudo tem que ser retratado de forma rápida e em poucas páginas. Mas nada que vá te frustrar ou arruinar sua experiência com o mesmo. Já a arte é uma das mais incríveis que já vi até hoje nos quadrinhos. Uma emoção que você só vai conseguir entender quando estiver folheando o encadernado. Terra 1, sem dúvida, é uma grande história por um preço justo que vale muito a pena você ter no seu acervo pessoal. O meu veredito então para a Terra 1 é o roteiro ótimo e a arte excelente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não está participando, corre lá na nossa fanpage. Quem sabe aí você ganha uma edição na faixa facebook.com.brmanualxp. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo para ajudar na inovação e até a próxima. Falou! E eu fiz assim, ó.